Música Com foco nos 4x100 metros, Francis Obicoelo assume o desejo de fechar a carreira em 2016. Com uma medalha nos Europeus de Amsterdão e com a sua terceira presença olímpica. Vai ser um grande desfio, é uma coisa que eu estou a treinar, estou a treinar bem para tentarmos qualificar o jogo. E assim, quando quatro meios jogo, arrumar isso, vai descansar e fazer outra coisa. A confirmar-se a presença olímpica no Rio de Janeiro, será o regresso de uma estafeta portuguesa aos jogos, depois de Barcelona 92. Mas a seleção também quer uma medalha europeia. A nossa estafeta de 4x100 metros nos últimos anos tem vindo a adquirir uma posição nos rankings europeus e mundiais de grande relevo. Eu recordo que o ano passado nós fomos a 5ª melhor equipa da Europa e a 14ª melhor equipa do mundo. E queremos continuar a fazer esse trabalho e temos como grande objetivo colocar a nossa equipa na final do campeonato da Europa de Amsterdão que estão a lutar pelas medalhas e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Daniel Pinheiro e Suzana Godinho venceram os 10 km da Corrida Marginal de Ouro. Foi um dia bastante ventoso, em que mais de metade do percurso tivemos no vento contra, foi bastante difícil lutar contra isso. A minha última prova de estrada que faço, porque agora tenho objetivos da pista e depois departo os 10 km e vou começar com os 1500 e então vou também fazer algumas milhas para ganhar ritmo competitivo. E espreitamos também a orientação, modalidade em que se corre enquanto se procura o percurso definido no mapa. Fico para ver as reportagens. As modalidades estão no ar. O Circuito Nacional de Meetings 2016 abriu no estádio 1º de Maio, com a realização do Meeting de Lisboa. Espetador atento, Francis Obicoelo. Neste momento, em fase final de recuperação de lesão, o luso-nigeriano revela que 2016 será a sua última temporada. Agora exclusivamente focado na estafeta de 4 por 100 metros, Francis quer uma despedida em grande. O medalhado de prata nos 100 metros dos Jogos de Atenas 2004 revela os objetivos para este verão. Ajudar a estafeta lusa a chegar ao pódio dos europeus de Amsterdão. Conseguir a qualificação e alcançar um bom resultado nos Jogos do Rio de Janeiro. Para onde, de resto, tem prevista a despedida das pistas. Sim, sim, estou bem, estou recuperado. Ano passado tive alguns problemas com os Jogos e tomou a decisão de começar a treinar, mas é mais suave. Não riesguei a treinar muito. Este ano está a correr bem, o treino está a correr muito bem. Estou com ganas, estou com fé, com a nossa seleção que temos. Recuperamos todo, Arnado, Kisaka, recuperamos. Eu acho que nós vamos lutar para o pódio no campeonato de Europa. Assumes esse objetivo pódio? Já contámos com o sétimo lugar europeu. Assumes esse objetivo pódio para a Holanda, este campeonato de Europa? Sim, sim, eu acho que sim. Nós temos uma equipa que pode lutar para o pódio. Não há problema. Nós provamos isso no Zurique. Dois anos atrás fizemos uma grande marca no Pista 2, quando ficou para afinar. Eu acho que nesse momento, este ano, batemos o recondicionado também, foi na Itália. Eu acho que temos uma boa equipa para lutar para o pódio na Holanda. E depois do campeonato de Europa, temos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Estás a contar estar presente no Rio? Sempre. Eu como digo, estou focado muito na seleção de esta fita. Para mim, como atleta, não posso provar nada para ninguém. Já fiz tudo como atleta, estou contentíssimo. E depois, também com o estado, o Portugal dá por mim. E eu, nesse momento, estou muito a focar 100% nessa fita. É isso que para mim é o que eu vou preocupar. É pena que eu não vou para o Ibero-Americano. E para recuperar 100%, para estar num momento certo, para fazermos grandes marcas. Olha, é certo que temos nomes como Iazaldes, Francis, Arnaldo, mas começam a aparecer muitos jovens. E estiveram aqui hoje, por exemplo, como é que vês a evolução da nossa velocidade? Acho que sim, estamos evoluindo muito. Eu lembro ontem, fui falar com eles, expliquei que a minha vida vai terminar esse ano. E que a nossa seleção já começou a aparecer jovens, júniores, júniores. Eu acho que nós possamos apostar muito deles, porque a seleção é o nosso futuro. Isso é muito importantíssimo. Por isso que, mais cedo, mais tarde, a seleção, a nossa seleção precisa saber que o Francis vai abandonar isso. Eu já estou há muito tempo no atletismo, mas é uma honra representar o Portugal. E espero que eles continuem, onde nós deixamos, que eles continuem a fazer grandes provas no Mundial de Europa e no Mundial. E vais mesmo encerrar no Rio de Janeiro? Sim, sim. Vai ser um grande desfio. É uma coisa que eu estou a treinar, estou a treinar bem para tentarmos qualificar o jogo. E assim, quando a tremei o jogo, arrumar isso, vai descansar, fazer outra coisa. Também no estádio 1º de Maio, o treinador nacional de velocidade e barreiras. João Abrantes esteve especialmente atento à esta feita masculina de 4 por 100 metros, que teve mais uma oportunidade competitiva, desta feita com a equipa nacional júnior. Foi, todavia, uma esta feita nacional sem as presenças de Yasal Desnascimento, Francis Obicoelo ou Arnaldo Abrantes, todos a recuperar de lesão, mas que estarão de regresso para o Campeonato da Europa este verão em Amsterdão. No 1º de Maio, estiveram assim outros nomes que, neste momento, já aumentam as possibilidades de escolha do selecionador nacional. Anco Ian Lopes, Carlos Nascimento, André Costa e Ricardo Pereira, bateram os júniores, registrando 40 segundos 05. Para este verão, os objetivos passam assim pelos ibero-americanos, este ano no Rio de Janeiro, por um lugar no pódio do Campeonato da Europa agendado para Amsterdão e, finalmente, pela qualificação olímpica. A nossa esta feita de 4 vezes 100 metros nos últimos anos tem vindo a adquirir uma posição nos rankings europeus e mundiais de grande relevo. Eu recordo que o ano passado nós fomos a 5ª melhor equipa da Europa e a 14ª melhor equipa do mundo. E queremos continuar a fazer esse trabalho e temos como grande objetivo colocar a nossa equipa na final do Campeonato da Europa da Amsterdão a lutar pelas medalhas e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Este é o primeiro passo para isso. Temos daqui a 15 dias os Jogos Ibero-americanos exatamente no Estádio Olímpico do Rio de Janeiro e queremos levar uma equipa para estar presente e começar a caminhada para os Jogos Olímpicos. Já lá vamos aos Jogos. Para já ainda os ibero-americanos, que estão mesmo aí, nos ibero-americanos, a seleção andará muito perto desta que vimos aqui no 1º de maio, em Lisboa? Sim, temos ainda duas dúvidas. O David Lima, que ainda ontem em Clermont, nos Estados Unidos, fez uma grande marca pessoal aos 100 metros, 10-29, depois de já ter feito também na semana anterior 20-68 aos 200 metros, que são ambas marcas de qualificação para o Campeonato da Europa, ele vai ter diretamente ao Brasil, ao Rio de Janeiro, e vai entrar na equipa seguramente. O Diogo Antunes não correu hoje por precaução, mas está também em consideração a ida dele ao Rio de Janeiro. Vamos decidir durante a próxima semana, mas a base da equipa é esta que correu aqui hoje. Para o Campeonato da Europa, todavia, e depois, naturalmente, para os Jogos Olímpicos, aí aparecem os nomes de Iazaldos Nascimento, Francis Obicoelo, Arnaldo Abrantes, também, obviamente, como candidatos a um lugar. Como é que está, neste momento, a recuperação destes atletas que estão vindos de lesões e por isso não estiveram aqui? É uma coisa que eu gostava de referir e que mostra a vitalidade e a força que, neste momento, a velocidade portuguesa está a ter, é que mesmo sem estes três nomes, Arnaldo Abrantes, Francis Obicoelo e Asaldos Nascimento, que estiveram no recorde de Portugal, e estão todos eles nas dez melhores marcas de sempre da estafeta de 4x100 metros, mesmo assim, nós conseguimos apresentar, nos ibero-americanos, vamos conseguir apresentar uma equipa muito forte, o que mostra que, neste momento, a estafeta portuguesa já não é apenas a soma dos quatro melhores atletas, mas temos dez, onze atletas, todos em condições de entrarem e representarem bem a estafeta. Logicamente, estes três atletas são fundamentais, são atletas com muita experiência e com um grande nível individual, trazem muito à estafeta, não só a parte individual, mas toda aquela garra e aquela experiência que dão aos mais jovens e contamos com eles na caminhada para os Jogos Olímpicos. Neste momento, ninguém tem lugar certo, embora haja alguns atletas, no caso do... e as asaldos de nascimento que já têm mínimos olímpicos e têm mínimos também para o Campeonato da Europa, que à partida terão alguma vantagem sobre os outros, porque os critérios de seleção põem à frente quem já tem marcas individuais para estar presente na competição. Depois serão acompanhados dos atletas que fizerem melhores resultados durante a época, nomeadamente na última prova da época no Campeonato de Portugal. E uma nota final. A confirmar-se a qualificação olímpica da estafeta de 4 por 100 metros será o regresso de uma estafeta nacional ao palco olímpico, depois de Barcelona 92. Ou seja, um momento histórico para a equipa nacional. Sim, até porque hoje em dia, ao contrário das outras provas, a classificação para os Jogos Olímpicos e para os campeonatos do mundo não se faz a partir de marcas, não se faz a partir de mínimos, mas faz com as 16 melhores equipas do mundo. Portanto, nós, só o facto de nos conseguirmos, se nos conseguirmos apurar para os Jogos Olímpicos, significa que já estamos entre as 16 melhores equipas do mundo, já somos semifinalistas, e isso só por si já é um feito histórico. Claro que o nosso objetivo, se tivermos nos Jogos, é ser competitivos e conseguir um lugar nas 8 melhores na final. E também uma referência para o salto em altura do Meeting de Lisboa, prova de abertura do Circuito Nacional de Meetings 2016. Vantagem para o benfiquista Tiago Pereira, que venceu o concurso com um salto de 2 metros e 20, mas que levou ao rubro a bancada, nas três tentativas que fez a 2 metros e 24. Ultrapassando a fasquia, garantia um novo recorde nacional da disciplina. Fica para este verão, é o que promete o jovem benfiquista. Senti mesmo, já acredito nisto há bastante tempo. O ano passado tive a infelicidade de lesionar-me, tive de ausentar-me agora há bastantes meses, tive muitos meses fora, tive a preparar o meu regresso para voltar em grande. Hoje consegui aproximar-me do que queria, estou muito perto, acredito que nas próximas provas seja possível. Fechas a 2.20, para quem vem de lesão, isto acaba por ser uma prova que dá um indício ótimo para o verão. Sim, dá-me muitas expectativas. Eu, no início da época, antes de ser operado e da lesão, eu sonhava um bocado com os Jogos Olímpicos, mas depois de todo o fortalecimento da lesão, todo o treino, acredito cada vez mais que seja possível, mas o meu primeiro objetivo agora, o recorde nacional e a qualificação para os europeus, e depois penso nos Jogos. Ainda para o Rio é uma possibilidade fazer a marca? Tudo é possível no atletismo, tudo é possível. Os Jogos são obviamente um objetivo, mas para que conseguires um lugar no Rio de Janeiro, para além do recorde nacional, 2.24, ainda tens que subir mais, até 2.29, isso é possível? Para este ano? É possível, é possível, eu acredito em mim, eu acho que todos os atletas têm que acreditar em si, é o princípio de tudo, e pá, eu sou uma pessoa que acredita muito em mim, então acho que é possível, acho que é possível assaltar isso. E assim, com o Meeting de Lisboa, registra-se o arranque do Circuito Nacional de Meetings 2016, um circuito que se prolonga até julho. Novidade este ano, o Meeting do Benfica, a 12 de junho, sendo o ponto alto do Circuito a 18 também de junho, com a realização do histórico Meeting Internacional de Santo António. E nesta edição, vamos também espreitar a orientação, modalidade em que se corre, enquanto se procura o percurso definido no mapa. Conosco está a equipa da EB2-3 de Colares, uma equipa que tem como professora a ginasta Avelina Alvarez, que foi atleta olímpica nos Jogos de Moscou em 1980. Costuma dizer-se que a orientação é um desporto com pés e cabeça. Consiste em fazer um percurso, a correr, cada escala tem o seu percurso, obviamente, com graus de dificuldade diferente, em que tem que picar uma série de pontos e chegar ao fim o mais rápido possível. Daniel Pinheiro, em representação do My Athletic Club e a suportinguista Susana Godinho venceram a segunda edição da Corrida Marginal Douro. Prova de 10 quilómetros com partida e chegada na Marina de Gaia e, naturalmente, com a fóz do Douro sempre presente. Foi uma edição bastante agradável de fazer. Já conheci o percurso, uma vez que ganhei cá o ano passado também. Este ano foi um dia bastante ventoso, em que mais de metade do percurso tivemos do vento contra. Foi bastante difícil lutar contra isso. No entanto, foi uma vitória bem conseguida. E, para mim, esta vitória acaba por ter um significado muito especial, uma vez que eu estive cerca de 4 meses parado devido a um problema que tive no trabalho. e tenho feito uma corrida, achei que fiz um quarto lugar, um terceiro, um segundo. Faltava o primeiro. Espero agora conseguir continuar no primeiro. Correu bem. Desceria durante a corrida porque vi que estava à vontade. Apesar do vento que hoje se fez sentir, estava... mas correu bem. Uma vantagem, ainda assim, considerável. Acaba por ser aqui um primeiro teste para a pista de verão. Sim, podemos dizer que sim. É a minha última prova de estrada que faço, porque agora tenho objetivos da pista, e vou depois de parto os 10 quilómetros, e vou começar os 1500, e então vou também fazer algumas milhas para ganhar ritmo competitivo. Na sua segunda edição, a corrida Marginal do Ouro contou este ano com a presença de mais de 3 mil atletas de poltão, que vieram ver o pôr do sol junto ao Douro, uns a correr, outros a caminhar. A organização olímpica em Los Angeles 84, onde foi sexta nos 3 mil metros, e também por três vezes consecutivas campeã do mundo de estrada, a Aurora Cunha, que nos fala aqui da mística de correr junto ao Douro. É mais uma corrida Marginal, mais um evento diferente porque é à tarde. Acho que foi mais um êxito da organização, porque um sábado à tarde, ter aqui 3 mil pessoas, umas a correr e outras a caminhar, Portanto, é fantástico. Os responsáveis desta corrida marginal do Douro, o facto de ir a trazer para o Norte, acho que está provado que no Norte se faz coisas bonitas, se faz coisas bem feitas, e portanto isto foi mais um sucesso. E hoje o atletismo está mesmo ao alcance de todos. Sim, o atletismo hoje está na moda, a corrida está na moda, mas ainda bem que os nossos resultados, ao longo de vários anos para trás, deram frutos, e isto também é, ao mesmo tempo, para que a população tenha mais saúde, uma população mais ativa, e é isso que acima de tudo os políticos têm que pensar, que o facto de nós termos estas corridas e caminhadas, desde o Norte, ao Centro, ao Sul do país, estamos também a prevenir várias doenças, que o desporto faz bem à saúde, e por isso passa como eu, quebra a rotina, pratica o desporto. E entre os participantes nos 10 quilómetros, uma veterana ainda em forte atividade. Do resto, figura emblemática do atual poltão das corridas de estrada em Portugal. Aos 62 anos, Conceição Grar continua disponível para fazer todas as distâncias, dos 10 quilómetros às ultramaratonas. O gosto é fantástico. Há uma semana fiz uma maratona e já tenho que fazer uma prova com a Rony Porto. O que é que a motiva? É um prazer ter com os amigos, ter a convivência e tudo isso. E é para a saúde. E as distâncias grandes não assustam? Não. É que eu gosto mais. Estas pequenas, para mim, é mais difícil. Com a minha idade já é difícil fazer. Eu dou mais numa maratona e eu agora, lá está a semana passada, dei 50 minutos à segunda. Dou meu escalão de 60 anos. A Conceição sente que é um exemplo aqui para todo o poltão. Quer dizer, dou o exemplo. Mas somos muitas. Toda a gente dá exemplos. Temos que ter o prazer de correr. Isso é que é o essencial. E regressamos à elite para recordarmos aqui os primos classificados desta segunda edição da Corrida Marginal de Ouro. 10 quilómetros, setor masculino, primeira posição para Daniel Pinheiro, em representação do My Athletic Club, no registro de 32 minutos 02. Depois, David Figueiredo, do Destaque, e Ricardo Val, do Sporting Clube de Braga. Quanto ao setor feminino, venceu Suzana Godinho, em representação do Sporting Clube Portugal, com 36 minutos 38, para os 10 quilómetros de prova. Depois, Raquel Trabuco, dos bolonenses, e na terceira posição, Wanda Ribeiro, do Grecas. e na terceira posição, para o gó. e na terceiraおい! E na terceira posição! A terceira posição, não é um tempo. Não é um negócio aceito. Demista trín folklore. Até no sentido! Foi o que? A terceira posição, vamos lá para amanhã? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Avelina Alvarez recorda que a orientação é um desporto com pés e cabeça. Costuma dizer-se que a orientação é um desporto com pés e cabeça. Consiste em fazer um percurso, a correr, cada escola tem o seu percurso, obviamente, com graus de dificuldade diferente, em que tem que picar uma série de pontos e chegar ao fim o mais rápido possível. Música Munido de mapa e bússola, o praticante está apto a fazer o percurso. Depois é preciso correr para chegar a todas as balizas. Nós, numa prova, quando partimos, temos que tirar o mapa. Portanto, é apenas no momento de partida que o atleta vai ver o percurso que tem que percorrer. Temos que saber interpretar o mapa, temos que fazer os pontos pela ordem que o mapa nos indica. No local do terreno estará colocada uma baliza com uma base, que hoje em dia é picada através do sistema eletrónico e aí sucessivamente todo o percurso até ao final. No final, muitas vezes, existe o chamado espique, que é o sprint final, onde os atletas tentam picar o mais rápido possível o finish da prova. Música 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 Na prova de orientação encontramos terreno muito variado e temos aqui a sinalética, que os atletas vão aprendendo aos poucos, estes vários sinais, digamos, que nos ajudam a descobrir o local exato do mapa onde está colocada a baliza. Precisamos da bússola para orientar o mapa, por exemplo, se o mapa estiver ao contrário, nós iremos na direção errada. O mapa tem que estar sempre orientado de acordo com os pontos cardeais. A sinalética que está no mapa normalmente também é colocada à parte aqui no posto da sinalética, porque em prova nós vamos dobrar o mapa para facilitar a nossa corrida e, não sendo desnecessário desdobrar o mapa, consultamos aqui não só o tipo de terreno que vamos encontrar e o código dos pontos que é fundamental para não errarmos. As modalidades ficam por aqui. Até à próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto